Salve, salve, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você tá chegando agora, ó, fortalece aí se inscrevendo, certo? E seguinte, diazão bonito hoje, e o Márcio tá aqui em casa, e ele tá com a motocadeira, nós vamos dar uma acelerada, a gente vai lá no centro, né, ele vai quebrar um pastel lá, tá, pô, isso tá largo, ó, tem um crocodilo, e ele vai, ele vai arrebentar um pastel lá, só que mano, não vou, não vou comer não, porque eu vou fazer minha refeição livre mais tarde, certo? Tô fazendo só uma refeição livre só por, por dia, tá ligado? E é isso, já deixei minha marmitinha no jeito, e mano, vamos dar um rolezinho, aproveitar que o dia tá, ó, filé, acompanha aí, bora rapariga? Tu vai ficar em casa não, porra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eu estou fazendo? Oi? Ah não, eu não fui passar no canto, eu fui passar no canto não, eu fui jogar na parte mais baixa, você é louco? Não, mas não confio também não, você é louco? E com essa moto nem dá, o pneu dele é muito grosso, você é louco? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nossa, que animação, hein, mano. Puta porra. Então é isso, galera. Tamo junto. Se inscrevam aí no canal. Tá falando muito pra quê? O malucão é a celebridade agora. Tem que, porra, pagar pro cara aparecer no canal. É isso, galera. Tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo. É nóis.